Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui sentada na minha casa, não tem nem muita produção, porque eu senti necessidade de gravar esse vídeo pra vocês, pra conversar um pouco e pra responder muitas mensagens que eu tô recebendo. A vontade que vocês têm de se especializar, de trabalhar com megahertz, de viver nesse mundo, mas em contrapartida o medo que vocês têm de entrar pro mundo online, de participar de um curso online. Por exemplo, o meu curso é online, eu tenho quase 500 alunos formados online e muitas de vocês que estão me assistindo agora, eu recebi, eu acho que eu recebi uns 30 e-mails, entre e-mails e mensagens no Instagram, de pessoas que querem muito participar do curso, mas que estão um pouquinho com o pé atrás, por causa, pelo fato dele ser online e não ser presencial. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai bater um papo mais próximo, eu e vocês, pra eu contar pra vocês por que que a minha formação hoje, a minha formação completa, o meu curso completo hoje é 100% online. Como vocês sabem, eu já trabalho com megahertz há 11 anos, quase 8 anos eu sou mentora, eu sou educadora, sou professora de megahertz. Nem sempre o meu curso foi online, eu fazia curso VIP, eu fazia curso presencial, eu fechava turmas presenciais, foi assim que eu comecei. Só que, com o passar do tempo, com o passar das turmas, à medida que eu ia acompanhando vocês pós-curso, eu percebi que aquilo ali não era o caminho, não era o melhor caminho, sabe? Eu sei que a gente, quando a gente vai pra um curso presencial, a gente tenta dar tudo de si, né? Primeiro pela oportunidade que a gente tá tendo, pelo investimento que a gente fez naquilo. Só que nem sempre nós, seres humanos que somos, nem sempre a gente tá 100%. Então pode ser que naquele dia, naquele fatídico dia do curso, eu tinha que fazer vocês engolirem aquele conteúdo todo naquele espaço de tempo, da melhor forma que eu podia. E depois que os alunos saíam do curso, eu ficava com aquele sentimento assim, tá, mas e se ele não pegou aquilo que eu falei? Como é que vai ser? Ele não vai lembrar. Ah, então aquilo ali me incomodava demais. Porque assim, gente, quando eu me proponho a fazer qualquer coisa, principalmente na minha carreira, né? É disso que eu vivo. Então tudo que eu faço hoje, eu busco ser a melhor, não concorrendo com ninguém, mas a melhor que eu posso ser pra vocês. Então se existia uma outra forma de fazer, vocês terem um conteúdo sempre fresco na cabeça de vocês, eu queria fazer. Então assim, as vantagens de um curso online, de uma formação online, tô falando da minha nesse momento, é tremenda em relação ao curso presencial. No curso online, na nossa formação online, eu consigo preparar um cronograma pra vocês gigantesco e dividir de uma forma muito dinâmica pra que vocês consigam absorver esse conteúdo de uma forma muito leve, por mais que seja complexo, que eu tô ali explicando pra vocês, eu tento falar da forma mais objetiva possível, mas são informações importantes que vocês precisam prestar atenção no que eu tô falando, mas como eu divido de uma forma muito dinâmica pra que fique leve pra vocês irem absorvendo aquilo, o cérebro de vocês vai aceitar muito mais o que eu tô passando pra vocês. Então assim, o cronograma do curso online é grande, vocês conseguem concluir o meu curso online hoje em quatro semanas. Três a quatro semanas, se vocês forem firmes ali e assistirem tudo, todos os dias. Então assim, vocês conseguem se especializar, vocês conseguem entrar na carreira em quatro semanas, e coisa que se vocês viessem fazer um curso presencial comigo, percebam que é muito diferente vocês terem um conteúdo passado em um dia, dois dias, e vocês estarem trinta dias comigo, de uma forma muito mais confortável pra vocês, porque você vai estar assistindo de onde você quiser. Então assim, se você tá com dor de cabeça hoje, se você tá com enxaqueca hoje, assiste amanhã, assiste a outra hora. Se você tá com um problema agora, sua cabeça tá cheia, seu filho tá chorando, você tá trabalhando em uma outra coisa, assiste na hora que você puder. Então comecem a enxergar isso com os olhos de quem aproveita oportunidades. Eu sempre trago pra vocês um exemplo, penúltimo curso que eu fiz, fui em São Paulo, precisei viajar, paguei caríssimo por um curso, e hospedagem, passagem aérea, enfim. E no dia, eu me preparei muito pra esse dia, porque era uma coisa que eu precisava muito me capacitar pra passar pra vocês. No dia do curso, me deu uma enxaqueca, e infelizmente, eu me lembro, o valor do meu curso, somado o curso, hospedagem, passagem aérea, foi 16 mil reais. 16 mil reais, só esse curso. E eu cheguei no bendito dia do curso, e não consegui ter aproveitamento nenhum. Então, não é a forma mais inteligente de você se capacitar. Então, assim, hoje a gente tem ferramentas, plataformas, qualidade de áudio, de vídeo, pra que você, aluno, tenha uma experiência tão boa, que é como se você estivesse aqui, junto comigo. E a vantagem, é que você vai ter esse conteúdo, sempre que você precisar. Só por esse fato, de você ter o conteúdo, sempre que você quiser, já valia a pena tudo. Já valia a pena. Porque, você vai assistir, vai participar do curso comigo, vai concluir o curso comigo. E se você esquecer alguma coisa? Eu esqueço? Grandes profissionais esquecem alguma coisa, precisam puxar pela memória pra relembrar? E se você quiser ver o jeito exatamente que eu faço? E se você, com fé em Deus, cresceu tanto que você precisa treinar uma equipe, e você não quiser pagar um curso pra equipe toda? Então, assim, de amiga, conselho de amiga, e de uma pessoa que quer muito sucesso de vocês, abram a cabeça, prestem atenção em tudo, sejam observadores, vejam as mudanças que estão acontecendo no mundo. Se você ainda não está no online, vem pro online. Porque esse é o futuro, a gente está vivendo o futuro hoje. Lá, sete anos atrás, quando eu comecei, eu nunca, sinceramente, eu nunca ia imaginar que eu ia ter a quantidade de alunos que eu tenho hoje, que eu ia formar profissionais no Japão, estando em Salvador. e eu formei, no mundo todo, no Brasil todo. Se deem a chance de viver essa experiência, uma vez feito um curso desse, vocês nunca mais vão querer um curso presencial. Nunca mais. E eu fico feliz por isso, porque a vida de vocês vai ficar muito mais dinâmica, o aproveitamento de vocês vai ficar muito mais dinâmico depois que vocês aproveitarem isso, aproveitarem o futuro que a gente está vivendo hoje. Eu vou tentar gravar outros vídeos para vocês sobre isso, trazendo outros assuntos que vocês também têm dúvida. E o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui, tá bom? Aproveitem. O futuro está na mão de vocês agora. Tchau, tchau.